Piranha! Piranha! É, a culpa é minha agora, se você é fraca na cama e não dá conta do seu homem. A culpa é minha! Calma sua boca! Vem cá, guarda-se! Dá aqui o que você merece, sua vadia! Paga! Vai, toma! Tá faltando ainda, bagabunda! Tá bom, fala uma... Chega, falou, chega! Você vai sair desse apartamento, sua vadia! Tá louca, esse apartamento é meu! Cala a boca, não me... Não, não, sai, me... Eu vou fazer uma faxina. E vou começar pela sua boca. Vai, meu amigo! Vai, meu filho! Vai, meu pai! É isso que você quer fazer! Vai, meu filho! Vai, minha filha! 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 Eu não sei, meu filho! Vai, pega ela! Vai, você! Vai, minha filha! Tá louca, minha filha! Vigarista! Ah, mato você, sua faca! Nunca mais você vai esquecer quem é Melissa Catore! Já sei, ela implicou com relevo... Ah, bolsa ordinária! Acharia? Eu não quero ver o André pelado, não! Tira a boca! Se você me agredir de novo, eu te processo, moca! Então, vai processar? Então, processa! Dá chantagem! Eu tenho prova! Quero ver você ter prova da agressão! Onde mais tem cópia dessa foto? A casa da sua vovózinha? A rica, sua piracinha! Boca! Onde mais tem fo... Aonde mais tem cópia? Fala! Acabado com você, eu vou acabar com a rica! Fala, Lívia! Fala! Fala! Fala, fala, sua vida, Lívia! Fala, puta! E você, hein, Amora? Não tem vergonha de sair de olho roxo, não? Caramba, com a sua boca! Ah! Maravilhou! Ah! Obra! Ah! Venenoca! Ah! Eu vou te processar, garota! Vai! Procerta! Procuração de domicílio e agressão! Vai em frente! Você vai pra cadeira! Vai em frente! E aproveita e fala pro Bento o porquê dessa surra! Ah! Quero ver do lado de quem que ele vai ficar! Aham! Tá aqui o meu prêmio pra você! E pela armação pra tirar o Claudionor da empresa, mais um prêmio pra Laura Prudente da Coca! Socorro! Socorro! O que que você achou? Socorro! Você é um neta louca! Socorro! E pelo Lugo desmaiado na minha cama! Você vai pra prisão, sua desgraçada! 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 Você vai pra mais morra! Amália! Amália! Você roubou, não, né? Você roubou? 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 Roubou! Para, mãe! Você não tem vergonha de roubar sua mãe! Para, mãe! Você não tem vergonha! E roubou sua mãe! Desgraçada! Engraçada que, pelo que o Ricardo me falava, eu tinha certeza de que você era frígida! A chuva, minha chuva, minha chuva, seu papel! E é que isso não ia dar certo? E é que isso não ia dar certo? Põe-se no meu, minha pã! Não, meu amor! Goste! É por você ter nascido! E esse aqui é pra você sumir da minha vida! Obrigado.